132 escolas técnicas federais vão ser construídas até 2014. Já são mais de 700 mil estudantes matriculados em cursos técnicos em todo o país. 50 milhões de reais vão ajudar a melhorar a infraestrutura das escolas públicas. E veja também, taxa de ocupação de voos domésticos e internacionais registra alta em setembro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários liberou só no mês de outubro mais de 200 milhões de reais. Estoques de produtos agrícolas são fiscalizados pela Conab. Juros mais baixos, impostos menores. Uma tentação na hora de comprar, mas é preciso cuidado para não gastar além da conta e comprometer o orçamento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 50 milhões de reais do Programa Dinheiro Direto na Escola estão liberados a partir de hoje nas contas correntes de conselhos escolares e associações de pais e mestres das escolas públicas. O objetivo do programa é melhorar a infraestrutura física e pedagógica das unidades de ensino e também incentivar a autogestão. O orçamento para este ano é de 2 bilhões de reais. Em 2011, cerca de 130 mil escolas foram beneficiadas. Os detalhes estão no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E até 2014, 132 escolas técnicas federais vão ser construídas no país. Só este ano, 76 novas começaram a funcionar. Durante o programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que o esforço do governo é para qualificar ainda mais os jovens. Em um ano, 720 mil alunos já se matricularam no ensino técnico e queremos ampliar esse número ainda mais. Com o Pronatec, nós queremos que o país cada vez mais tenha uma geração de jovens com formação técnica de qualidade, capazes de melhorar os nossos produtos e serviços e contribuir para ampliar a competitividade da nossa economia. Para ter mais informações sobre as vagas, basta acessar o endereço eletrônico do Pronatec. E eleitores de 50 cidades brasileiras escolheram neste domingo, no segundo turno, os prefeitos para os próximos quatro anos. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta segunda-feira um deles, o eleito em São Paulo, Fernando Haddad. O prefeito eleito agradeceu o apoio da presidenta e disse que o encontro serviu para estabelecer uma rotina de trabalho entre os assuntos tratados, os investimentos federais para o Estado e a renegociação da dívida paulista. Mais de 450 armazéns espalhados pelo país vão ser fiscalizados pela Companhia Nacional de Abastecimento. Os técnicos querem saber se os galpões estão em condições de receber sacas de produtos como milho, arroz, trigo e feijão. A fiscalização vai até o fim de novembro. Os fiscais da Conab chegam cedo ao armazém que fica no setor de indústria e abastecimento em Brasília. Eles observam as condições de armazenagem, conservação e a qualidade dos grãos estocados. É muito importante na hora que você estiver comprando produto, adquirindo produto, você observar as condições de higienização do armazém. E muitas vezes você chega no armazém e você não vê, você olha e vê que ele não tem condições de receber. Muitos armazéns querem armazenar, querem que o produto da Conab esteja lá, mas não tem condição para receber. Então a gente vê primeiro higienização, limpeza, se o galpão não tem goteira porque pode estragar o produto, nesse ponto a gente vê tudo isso. A Conab atua desde o plantio até o produto chegar à mesa do consumidor. Parte do estoque atende o programa de aquisição do governo federal. Assim, é possível oferecer grãos mesmo no período da entre safra, além de evitar que o produtor rural tenha prejuízo quando os preços estiverem muito baixos. De acordo com o Ministério da Agricultura, a safra 2012-2013 deve passar de 180 milhões de toneladas, 10% a mais do que a última e uma das maiores já registradas. Segundo a Conab, a armazenagem tem papel fundamental, assim como a fiscalização dos estoques. A visita é feita nas unidades da própria companhia e também da iniciativa privada. Será apurada a responsabilidade em eventuais irregularidades. Já no caso de ser um armazém particular, o contrato prevê que a companhia não fique no prejuízo. Qualquer prejuízo que der, seja por goteira, por umidade, por perda de qualidade, a Conab tem de ser ressarcida 100% desses estoques. Então, existe todo esse processo que a gente administra junto com o contratante que vai nos prestar serviço de armazenagem, nos ressarcir dos valores referentes a esse produto. Ele pode ressarcir em produto ou em espécie. Segundo a Conab, até agora foram fiscalizadas mais de 16 milhões de toneladas de alimentos. E técnicos da FUNAI estão sendo treinados pela Conab para atuarem junto a comunidades indígenas. A ideia é aproximar cada vez mais essa população de ações como o Programa de Aquisição de Alimentos. A gente fala agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. No ano passado, 750 famílias indígenas participaram do Programa de Aquisição de Alimentos. Os alimentos são doados para escolas, aldeias, vizinhas e também para entidades de assistência social de diversos municípios. Sobre esse assunto, eu converso com a Ianeli Loureiro, gerente de produtos da Sociobiodiversidade da Conab. Como que funciona o PAA com as comunidades indígenas? Bom, o PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos e com as comunidades indígenas, a Conab já está tendo uma atuação com relação à modalidade de doação simultânea. No caso, o excedente da produção, os indígenas entregam para a entidade sócio, a questão de creches, asilos. Então, no caso, por exemplo, de uma aldeia indígena, escolas, então eles podem, os indígenas, entregar esse excedente de produção na própria escola indígena da aldeia. E o governo paga por esse processo. Então, ganha os dois lados, tanto o governo quanto os indígenas. Isso. Quem precisa consumir um produto de qualidade e quem precisa fornecer a sua produção. Agora, de que maneira que essa capacitação pode melhorar esse trabalho feito com os indígenas? A nossa ideia de capacitar técnicos da FUNAI é que eles possam ser multiplicadores dos programas que a Conab executa. A Conab é executora de política, então a gente se aproximou da FUNAI para que eles possam, de fato, serem multiplicadores e a gente consiga aumentar o acesso de indígenas, tanto no PAA e também na PGPM-Bio, que é ligada à sociobiodiversidade, que são dois programas que a Conab desenvolve com os indígenas. Muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, que 25 técnicos da FUNAI vão ser capacitados para aumentar esse trabalho da Conab com as comunidades indígenas. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Especialistas de 15 países estão em Brasília para compartilhar experiências de combate à fome. A repórter Patrícia Escarpim está com Renato Maluf, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e traz os detalhes sobre as principais ações do Brasil para garantir a segurança alimentar. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. No cenário mundial, o Brasil toma um papel de destaque quanto ao assunto é a segurança alimentar e nutricional. E esse encontro aqui em Brasília é justamente para compartilhar essas experiências. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Renato Maluf, que é conselheiro do Conceia. Boa noite, Renato. Fala pra gente que experiências são essas que o Brasil quer compartilhar e que experiências ele também quer aprender. Boa noite. O Conceia, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, organizou um seminário internacional para analisar os desafios da situação global para o direito à alimentação, a soberania e a segurança alimentar dos países, inclusive o Brasil. Nesse sentido, convidamos representantes de diferentes países do mundo e com eles estamos debatendo, primeiro, quais são essas questões desafiadoras que a crise alimentar que afeta o mundo desde 2008 vem colocando para todos nós. Preços de alimentos voláteis crescendo, situações de incerteza em relação ao abastecimento de vários países. O Brasil adotou várias políticas de proteção da sua população, seja no sentido de assegurar o acesso aos alimentos através de programas de renda, reajuste do salário mínimo, o Bolsa Família, etc., seja em políticas de apoio à agricultura familiar, que é de onde vem a maior parte dos alimentos que nós consumimos. Ao mesmo tempo, estamos escutando nesse seminário como que países de diferentes regiões, hoje escutamos a experiência do Equador, de Moçambique e das Filipinas, como que nesses países as questões de segurança alimentar e direito humano à alimentação vêm sendo enfrentadas. O Brasil conta com parcerias para levar essas iniciativas para localidades que ainda têm essa dificuldade de ter uma alimentação melhor? Sim, conta. O Brasil ainda precisa desenvolver bastante mais a sua atividade de cooperação internacional. Ela é relevante, mas ainda precisa de ser fortalecida e melhor estruturada. Você tem tanto iniciativas do governo brasileiro, que leva para esses países propostas a nossa experiência de programa, como é o caso do PAA, do Programa de Acquisição de Alimentos, do Programa de Alimentação Escolar, do próprio Bolsa Família, do PRONAF, que é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, e tem também o intercâmbio feito pela sociedade civil, isto é, as organizações da sociedade civil brasileira, que têm essa experiência acumulada de participação na formulação de políticas públicas, entre as quais o Conselha. Essa é uma experiência que tem muita visibilidade internacional. Então, essas pessoas que estão aqui hoje, esses convidados internacionais, eles estão também conhecendo com mais detalhes como que tem sido feita essa construção no Brasil. E, como eu disse, ao mesmo tempo, também temos visto como eles têm trabalhado e a gente espera, a partir de amanhã, estabelecer novas formas de cooperação. Obrigada pela entrevista. E mais cedo, a repórter Carolina Becker foi conhecer um restaurante popular, uma iniciativa que traz alimentações baratas e de qualidade. Veja na reportagem. Jean Vaz é montador de automóveis. Almoça neste restaurante popular em Brasília. A refeição custa um real e sempre oferece um tipo de carne, arroz, feijão, salada, suco e sobremesa. Tem um mês que eu estou almoçando aqui, mas a comida é muito boa mesmo. No mínimo, hoje, no restaurante normal, serve para pagar 15 reais, 12. Não, não tem como, né? Nos últimos 10 anos, o Brasil tem conquistado um papel de protagonismo mundial quando se fala em experiências relacionadas ao combate à fome e também em segurança alimentar. Entre as políticas públicas estão os restaurantes populares. É o restaurante mais próximo da firma, é uma comida que, um prato que é agradável por um real, né? E eu acho que satisfaz qualquer um. Tenho vindo almoçar todos os dias aqui, muito bom. A alimentação está balanceada, é um cardápio diferenciado. Acho esse projeto formidável, foi uma ideia mesmo, foi uma ideia da hora. A experiência do Brasil na promoção da segurança alimentar é tema do Seminário Internacional sobre Desafios Globais para o Direito Humano à Alimentação. Especialistas de 15 países participam do encontro nesta segunda e terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. Entre eles, Alemanha, Índia, Haiti e Moçambique. Vários países nos procuram para compreender, para entender, para poder analisar os nossos modelos de políticas públicas. Hoje, o Bolsa Família evoluiu de forma que 100% das famílias pobres são atendidas. Isso é um caso bastante emblemático para o mundo. Termina na próxima quarta-feira o prazo para que municípios se cadastrem para concorrer às máquinas da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Vão ser doadas mais de 3.500 retroescavadeiras e mais de 1.300 motoniveladoras para municípios de até 50 mil habitantes. Juros mais baixos e impostos menores têm ajudado a aquecer a economia do país. Na hora de comprar, as pequenas taxas cobradas pelos cartões de crédito, por exemplo, são um atrativo, mas é preciso ficar atento para não gastar além do que pode e comprometer o orçamento familiar. Para aquecer a economia, estimular o consumo e proteger o país dos efeitos da crise internacional, o governo vem adotando medidas como isenção de impostos e redução da taxa de juros. A sequência de quedas promovidas pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central na Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, tem gerado reflexos nos juros dos bancos, ainda que em diferentes proporções. A redução pode ser observada no crédito imobiliário, nas taxas cobradas pelos cartões de crédito, nas faturas não pagas integralmente e também em linhas de financiamento para a compra de veículos. Diante do cenário favorável ao consumo, é preciso tomar alguns cuidados para não comprometer o orçamento. Pensar apenas no valor da parcela, se ela vai caber no bolso, sem considerar os juros embutidos, pode representar problemas no futuro. A comerciante Mara, por exemplo, se descontrolou com o cartão de crédito e sofreu para colocar as contas em dia. Por vários meses, só conseguia pagar o valor mínimo da fatura. A dívida passou de 5 mil reais, uma lição que ela aprendeu. O cartão de crédito você não vê, né? A facilidade é grande, você puxou o cartão, passou, vê o barulhinho, tic-tic, pronto, você vai empolgando e compra, né? Mas com certeza é imprudência, porque você tem que ter mais atenção na hora do que você pode e o que você não pode. Muitas vezes a pessoa, por não conhecer conceitos de matemática financeira, por não conhecer taxas de juros, não prestar atenção às taxas de juros, que muitas vezes é o caso, ela pode estar buscando um financiamento, um empréstimo, que ela consegue pagar, mas ela está pagando, na verdade, ao longo de um tempo prolongado, um valor muito acima do que ela poderia e do que seria razoável. Para ajudar os consumidores nessa tarefa, o Banco Central disponibilizou na internet uma ferramenta que permite, por exemplo, fazer a simulação de financiamentos com prestações fixas e saber quanto se está pagando de taxa de juros. Além disso, a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira, lembra que o cidadão conta com uma rede de proteção para não cair em armadilhas. É o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, formado pelos PROCONS, Defensoria Pública, Ministério Público e entidades civis que atuam nessa área. O consumidor que, na dúvida, precisa de uma orientação, ele pode procurar também os órgãos de defesa do consumidor. É melhor prevenir do que remediar. Então, se tem dúvida na hora de fazer uma contratação de um crédito, de entender qual é o custo que está sendo cobrado, se a instituição financeira não lhe fornece a informação adequada, pode também procurar o PROCON, a Defensoria Pública, para obter a informação. Quem está com viagem marcada para a costa leste dos Estados Unidos pode ter o voo cancelado ou atrasado por questões de segurança por causa do furacão Sandy. O alerta é da Agência Nacional de Aviação Civil, que orienta os passageiros para, antes de sair de casa para viajar, confirmar os horários dos voos junto às companhias aéreas. Segundo a ANAC, em casos de atrasos e cancelamentos, o passageiro deve receber assistência como alimentação a partir de duas horas de atraso e a acomodação a partir de quatro horas de atraso. Os detalhes estão no site da ANAC e, para fazer qualquer tipo de reclamação ou pedir apoio, basta ligar para o 0800 725 445. E as taxas de ocupação dos voos domésticos e internacionais de passageiros registraram alta em setembro, em comparação com o mesmo período de 2011. Os dados são da ANAC. A taxa de ocupação dos voos domésticos de passageiros alcançou 75% em setembro, contra 68,71% no mesmo mês de 2011. O crescimento é de quase 10%. Essa taxa de ocupação é a mais alta para o mês de setembro, desde o início das análises no ano 2000. Já a taxa de ocupação dos voos internacionais, operados por empresas brasileiras, alcançou 82,80% no mês passado. Em 2011, esse índice foi de 82,60%. Os dados são da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Cerca de 250 milhões de reais foram liberados em outubro pelo Ministério da Saúde para os hospitais universitários federais. Os recursos fazem parte do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários, criado em 2010, para revitalizar essas unidades. No Hospital Universitário de Brasília, as obras estão por todos os lados. Só no mês de outubro, elas receberam quase 3 milhões de reais, dinheiro que veio do governo federal por meio do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. O repasse ajudou, por exemplo, a reativar o pronto atendimento do hospital, que até setembro do ano passado estava sem funcionar. Além disso, outros setores também ganharam investimentos. Nós temos também a farmácia e o prédio de enfermarias e ambulatório, junto com o CPA, que também está sendo recuperada, a farmácia e o prédio, com recursos do REUF. O refeitório e a cozinha do hospital, que é o centro de produção de refeições, há 15 anos vem sendo cogitado que ele deveria ser reformado. E agora está acontecendo a reforma. A melhoria na estrutura também tem reflexos no atendimento dos pacientes. Até julho deste ano, o Hospital Universitário de Brasília recebia 650 internações por mês. Agora, o número chega a 900. Para atender todos esses pacientes com mais qualidade, o hospital também está investindo em modernização. Equipamentos novos já chegaram ao hospital. E em breve vão poder ser utilizados pelos pacientes. Recursos de equipamento foram úteis para a renovação do parque de imagem do hospital, os equipamentos de imagem. Recebemos um tomógrafo de 64 canais, o mais moderno, existente, que vai reforçar a nossa capacidade de diagnóstico por imagem. E a Universidade de Brasília não foi a única beneficiada pelo programa de reestruturação dos hospitais universitários. Só no mês de outubro, foram mais de 254 milhões de reais repassados a 46 hospitais universitários federais. Desde que foi implantado no país, em 2010, o REUF já teve 31 hospitais contemplados com recursos para reformas. 38 ganharam novos equipamentos. E 42 adquiriram equipamentos de centro cirúrgico e UTIs. Neste ano, os investimentos devem chegar a 6 bilhões e 600 milhões de reais. Nós queremos que todos os nossos hospitais universitários sejam capazes de fazer uma assistência à saúde 100% por meio do SUS e que seja uma assistência de excelência. E para melhorar a infraestrutura das unidades básicas de saúde, serão investidos 11 milhões de reais na vigilância alimentar e nutricional em quase mil municípios. A maior parte dos recursos é para a compra de balanças convencionais, pediátricas, portáteis e também instrumentos para a ferição de medidas corporais. Os equipamentos serão utilizados para acompanhar o estado de saúde dos usuários dessas unidades básicas de saúde. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não Adriás landsat ballot